É isso mesmo, a polícia militar da cidade de País Sandu, nas últimas horas, fazendo rondas ali pela estrada velha em País Sandu, avistaram dois indivíduos em uma motocicleta e acharam a atitude suspeita dos meliantes, porque estavam próximo a DPEM, ali próximo ao CCM, e resolveram checar o que estava de fato acontecendo. Quando os meninos viram a viatura, saíram fora, deram no pinote e a polícia seguiu os indivíduos que abandonaram essa moto, Honda Bis, com placa de Sarandi, placa AVU 7715, mas deixaram para trás toda a documentação. Um indivíduo acabou deixando ali a carteira contendo documentos pessoais, em nome de Marcos Aurélio de Farias, ali tinha carregador universal, pacotes de fumo galo, cinco celulares, ou seja, vários objetos ali, e essa motoneta aqui está em nome de Marileide Rodrigues Batista. A polícia agora está investigando para ver se a moto tinha queixa de roubo ou de furto, para aí sim dar prosseguimento nas investigações. Se a pessoa tentava, no caso, passar o kit cadeia ali para o pessoal da PEM ou da CCM, acabou se dando mal, perdeu a motocicleta, deixou foto para trás, deixou documentação, e é claro, a polícia vai chegar já já nesse indivíduo, ou nos indivíduos, e eles vão ter que explicar por que motivo correram da viatura. Eu sou Ailton Machado, trabalhei com a imagem de Ailton Júnior, diretamente da nona SDP de Maringá, para os telespectadores do Radar da Notícia.